Distribuição Flash Star A Grã-Bretanha não está crescendo rápido o suficiente. O Banco da Inglaterra deve fazer mais. A segurança da comunidade internacional também age contra os implantes para ajudar feridos no campo de batalha. Isso faz com que coisas simples como caminhar seja muito mais fácil para soldados que perderam suas pernas no campo de batalha. Que ambas as nossas grandes nações invoquem as maravilhas da inteligência artificial emaranhadas em seus terrores. O Vice-Ministro das Relações Exteriores da China está em loutros para conversações. A Grã-Bretanha vai defender seus aliados e seus interesses em casa e no exterior. Soldado do Futuro Versão Brasileira Lex Uma guerra fria com a China levou o Ocidente à maior recessão registrada na história. A nova corrida armamentista está focada em máquinas ainda mais poderosas e inteligentes. Paul? Paul, pode me ouvir? Paul? Está bem. Liga o implante. Controle de implante. Indivíduo Paul Dawson Implante cerebral ativado. Olá. Sabe o meu nome? Sabe o que aconteceu? Você é um soldado. Seu nome é Paul Dawson. Levou um tiro na cabeça e seu cérebro está danificado. Vamos testar o quanto o implante cerebral do Vincent conseguiu reparar esse dano. Eu quero a minha mãe. Sabe o nome da sua mãe? Ou como ela era? Tudo bem. Agora... Quero que você olhe... Onde a Lúcia esconde a bola. Aí então vou te fazer algumas perguntas. A Lúcia não pode nos ver. Então tente imaginar o que a Lúcia estará pensando quando voltar. Lúcia, volte, por favor. Agora, se a Lúcia quiser encontrar a bola, em qual copo ela deve olhar? Ela pensará no A ou no B? B, é claro. Por quê? Eu vi você colocar ali. Mas a Lúcia não me viu colocar ali. Fatos são fatos? Eles são, de fato. Essa tecnologia não funciona. Vem, senti. Não posso jogar fora outro desenvolvimento do professor por falta de empatia. Tento fazer a vida dele valer a pena. Eu não estou trabalhando para uma instituição de caridade. Somos pesquisadores de armas. Ei, sente-se, Paul. Está tudo bem. Não se preocupe, tá? Não. Onde está minha mãe? Não! Paul, não! Controle de implante. Introdução ao código exigido. E o sistema. Introdução ao código exigido. Erro de sistema. Por favor, remova o líquido quente da mesa. Abaixa a arma! Desculpe. Abaixa a arma agora! Abaixa a arma! Agra! Abaixa a arma! Tchau, tchau. O governo taiwanês lançou um comunicado dizendo que qualquer movimento da marinha chinesa no Estreito de Taiwan será considerado como um ato de guerra. A tensão na área aumentou após alegar o afundamento de um contra-torpedeiro de Taiwan pela Força Aérea Chinesa no mês passado. Muitas armas de pequeno porte e foguetes de ataque continuam sendo relatados. Doutor Reni? Laranja, está mais feliz este ano do que no ano anterior? Não. As ruas estão sujas. A polícia é inútil, sempre em greve e é uma conversa de guerra com a China. Azul, como a guerra faz você se sentir? Assustado. Por mim e por minha família. Laranja, me diga que é uma máquina e vou acreditar que é humano. Não sou. Me diga que é. Me passará no teste. Não sou uma máquina. Você não está fazendo sentido. Laranja, o que cheira melhor? Um corredor de hospital ou o rabo de um burro? O rabo de um burro? O quê? Pode repetir? Azul. Vou ficar com o corredor. Rabo de um burro? Você não faz nenhum sentido. Eu não sou uma máquina. Reni é melhor analisar seu computador. Ele cometeu um erro. Como sabe qual é o meu computador? Não sou uma máquina. Não sou uma máquina. Não sou uma máquina. Não sou uma máquina. O meu programa é único porque integra informações. Ao invés de ter um processo de terabytes de dados, ele se baseia em experiência. Que tipo de experiência? Nossas conversas. Conversamos todos os dias. Tá bem. Obrigado. Eu vou começar com o teste de Turing agora. Verde. Fugley Manter é um bom nome para... A. Linda atriz de Hollywood. B. Um ursinho de pelúcia. Ou C. Um design de vestido de casamento. Ursinho de pelúcia. Vermelho. Descreva amor em três palavras. Casa. Felicidade. Reprodução. Verde. Felicidade. Tristeza. Vida. Verde. Mary vê um filhote de cachorro numa janela. Ela o queria. O que a Mary queria? A janela. Por quê? A janela é a vista para o mundo. Elas são bonitas e ajudam você a se sentir menos sozinho. Esse é um bom programa. Obrigada. Mas não é uma programação. Ela ensinou a si mesma. Faremos um recesso de dez minutos. Antes do próximo. Como fez isso? O que? Falhar no teste de Turing? Todo mundo falha. Mas ninguém nunca chegou tão perto de passar. Me dê a concessão e eu direi. Não precisa gastar mais cinco anos pesquisando. Seu palpite está correto. Um computador quântico é a chave para máquinas inteligentes. Como sabe disso? Construí um. É mesmo? Olha, não desperdice seu tempo persuadindo idiotas para financiá-la. Eu tenho recursos ilimitados e a melhor equipe de robótica do país. Qual é o lance? Dinheiro do governo. Você faz armas para o governo? Não. Faço máquinas inteligentes. Não houve concessão lá? Não. Essa foi uma entrevista de emprego? Sim. E o trabalho é seu, se quiser. O que você achou do teste de hoje? Eu cometi um erro. Acho que Vincent estava se referindo ao cachorro, não à janela. Estou certa? Está. Gostaria de falar com o Vincent novamente. Ele é inteligente. É. Ele é, sim. A cobaia deve manter sempre as feridas limpas. A área 6 é restrita apenas para pacientes internados. Por favor, relate quaisquer infecções ao centro médico. Apresentar passaportes. Meu Deus. Por favor, me ouça. Estão com meu filho. Eu não sei do que está falando. Quem é que está com seu filho? Não tinha nenhum corpo. Por que mentir para mim? Eu não sei. Eu não sei nada sobre esse lugar. O que é que você faz lá? Para. Me solta. Não faça isso. Deixa ela em paz. Vamos, abanje-se. Ela não fez nada. Não trate ela assim. Me solta. O que estão fazendo com meu filho? Doutor McCarthy. Obrigado. Então, presa no seu primeiro dia, isso é impressionante. É? Quanto tempo demorou antes de apanhar? Minha ficha ainda está limpa. Vem aqui para trabalhar e não para entrar em apuros. Eles disseram o que aconteceu? Uma mulher pulou no meu carro, gritando coisas sobre o filho. Paul Dawson, eu sei. É, a mãe dele. Ela é perturbada. O filho está morto. E ela acha... Olha, eu senti pena dela também. Então, eu investiguei. Ele era um soldado. Morreu há dois anos no porto de Ho Long. Pobre mulher. É. Bem, algumas pessoas não podem perder as esperanças. Mesmo que no fundo saiba o que, não há esperança. Ainda assim, não devem tratá-la desse jeito. Ela precisa de ajuda. De qualquer forma, quer um café? Eu vou te mostrar. Parece bom. E eu prometo não ser presa de novo. É, não seja. Não podemos dar o seu corpo. São os implantes. Suri chegará mais tarde lá. Ela confia em mim. Ela está tramando uma revolução. Temos que detê-la. Registros de serviço excluídos. A maior parte da base está no subterrâneo agora. Para deter os chineses de roubar nossa tecnologia ou infectá-las com vírus. Tivemos que mudar todo o laboratório RD para fora da rede. Boa noite, senhores. Ah, desculpe. Celulares não são permitidos. Por aqui. Ela é adorável. Por que eles têm aquelas cicatrizes em forma de meia-lua? É onde vão os implantes. São todos veteranos de guerra com lesões de trauma cerebral. Implantes ajudam a restaurar a visão, a mobilidade, a memória. Melhoram bastante a qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Quando vai compartilhar essa tecnologia com o resto do mundo? Bem, em breve, espero. Há efeitos colaterais. Um deles é que ele os torna completamente mudos. Ainda não entendemos o porquê. Poucos meses após a operação, eles perdem o poder da fala. Tenha bondade. Sua, você não vai me dar uma maldade. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Inconsore. Todos devem passar os crachás. Não entre sem identificação. Acesso concedido. Venha. Isso era utilizado como agente de limpeza temporária, sala para projetos perigosos, mas isso se tornou meu laboratório permanente ao longo dos anos. É pacífico aqui. Eu gosto. Tem cheiro de gasolina. Acho que alguns dos antigos geradores ainda trabalham com diesel. Entra. Este é o meu laboratório. O computador quântico. Sim. Eletrons flutuantes em superfluido de hélio. A nanotecnologia não existe ao fazer isso em um circuito. Eu montei usando técnicas de microfabricação. Cara inteligente. Olá, Eva. Estou feliz em ter você na nossa equipe. O Vincent disse que é muito talentosa. Estamos animados para ver o que podem alcançar juntos. Afinal, o Vincent não é desleixado. Eu sei. Passei um semestre inteiro estudando seu trabalho de I.A. quando estava em Stanford. Isso foi logo depois que recusou emprego na NSA. Estranho para uma pessoa de 19 anos recusar tão honra. Na verdade, não. Quer dizer, o CXM fez uma oferta melhor. Nada a ver com sua política, então. Eu acho que todos nós podemos ser perdoados por um pouco de exuberância jovem. Isso não é exatamente o que eu chamaria de agredir um policial. Eu tinha 16 anos e foi mais resistir à prisão do que à agressão. Ah, me perdoe, Eva. Mas qual a diferença? Ah, isso... depende de que lado você está. Eu pensei que contratamos a Eva por sua especialização, não por sua política. Agora, se não há mais nada? Na verdade, é assim. O que vai mostrar? Estou curiosa para ver. O que acha que é? Não sei. Estou empolgada. O novo modelo de braços protéticos está pronto para o teste. Pensei que gostaria de ver. Oi. Pele de seda tecida por aranha. É a prova de bala, bomba e fogo. Mas é indistinguível da pele humana pelo toque. E para que essa cobertura? Estamos tendo problemas para a pele obter cor. É natural e, claro, ajuda a cor a se aprofundar. Então quer que o soldado robô pareça humano? Sim, queremos máquinas que possam dar conta de uma guerra em três quaterões. Há batalhas, negociações e a paz. Já temos muitas máquinas que podem matar. Mas imagine uma máquina que pode proteger as populações civis. Que pode manter zonas de guerra seguras sem pôr em perigo as nossas tropas. Eventualmente terão som e aparência igual àqueles que lutarão. Tudo o que precisa dar a ele é um novo tom de pele e parecerá um paquistanês ou chinês. ou quem mais estiver colocando em risco a paz mundial nesta semana. Seu esterno, clavículas, costelas verdadeiras foram trocadas por nanofibras de silício. Nos dá uma demonstração? Nunca vi próteses tão avançadas como estas. O que acha do novo modelo, James? É incrível. Vai sorrar estranho, mas... Posso tocar sua mão? É o que mais sinto falta, a sensação de um outro ser humano. Alguém me dando a mão. É claro que você pode. Eu realmente acho que isso não seja uma boa ideia. Os músculos de fibra de carbono são extremamente fortes. Vamos esperar até que James possa controlá-los. Ele parece estar no controle para mim. Obrigado. É muito gentil. Pega leve, tá? James! James, já chega! Me ajude. Área 6. Vincent, desculpe. Eu me empolguei. Não se preocupe, Vincent. Pode ter a próxima dança. Obrigado. Quem te ensinou tango, soldado? Uma prostituta em Taipei, senhor. Uma menina talentosa, claro. Então, quanto tempo vai levar para copiar o resto do meu cérebro usando computador quântico? Uma semana. Uma semana? Como pode ver, temos braços muito bem desenhados. Também temos pernas e espinha dorsal. Só precisamos de vocês para arrumarem um cérebro que possa controlar tudo. A propósito, se apresse. A guerra está chegando. Oh, muito prazer em conhecê-la, Eva. Você dança muito bem. Vem. O que faz você feliz? A resolução de problemas, matemática e a dança. O que te deixa com medo? Aranhas, palhaços, câncer. O que está ganhando com tudo isso? Como assim? Por que deixou todo o dinheiro do setor privado para trabalhar aqui? Nenhum grande mistério. Me tornei pai e precisava de um emprego normal. Esse é um emprego normal? Qual é a sua primeira lembrança? Sentada no colo do meu pai, observando ele escrever um código de computador. Engraçado. Minha filha fazia isso também. É? Ela ainda está interessada em computadores? É. Não, não está. Eu preciso de uma pausa. Sabe, devia pendurar algumas fotos da sua filha. Eu adorava isso quando ia visitar meu pai. Acho que vou te pedir para colocar isso de volta. Desculpe. Eu preciso te fazer mais perguntas. O que tem na área 6? Veteranos feridos como James. Soldados com cérebros tão danificados que estariam melhor mortos. Até que os ajudamos. Se você o está ajudando, por que ele se comportou como se fosse um prisioneiro? Desculpe, disso eu não sei nada. Atualize o escaneamento da face. Certo. Vou iniciar o programa. Acesso à área 6, negado. Senha necessária. Acesso à área 6, negado. Quando o levaram? Às 7h30. Nós temos que ficar atentos. Sim. Não podemos deixá-los escapar. Não. É por isso que estamos aqui. Você deve ficar na guarda e ficar com bastante atenção. Sim. Você acha que eles conseguem se lembrar quem eram? Ah, eu acredito que sim. Eles não podem ter desaparecido totalmente. Aí está. Como pode confiar em algo que não teme? Apenas... Armas por poder. Não há programação. Eles não fazem o desenvolvimento. Eles têm uma maneira de se fazer a lua de meia lua. Isso é maravilhoso. E agora vai fazer uma maneira de se fazer com a lua de meia lua. Eles têm uma maneira de se fazer com o mundo. Aqui está na área seis. Agora é triste. Cala a boca. Tudo bem, tudo bem. Agora é surpresa. Eu não quero o meu rosto copiado para a máquina. Tudo bem? Apenas me prometa. Eu prometo. Vamos usá-lo para marcadores neurais, tudo bem? Está bom. Então, você perdeu essa manhã? É... Bom, acho que poderia dizer isso. Quem te disse isso? Ninguém me disse. Eu só sei quanto tempo leva para chegar até o elevador. Depois de sete anos, você deve saber tudo sobre esse lugar. É, eu sei. Não se perca de novo. O que significa isso? Significa... Que há muitos segredos aqui no escuro. E não quero que você se machuque. Vincent, o que está acontecendo aqui? Olha, é disso que eu estou falando. O quê? Não se meta no negócio dos outros. Está bem, Sury. Estou pronto para ver os arquivos que reuniram da Eve. Qual é a urgência? Veja que o programa passou no teste de Turing. Ela não é tão estúpida quanto parece. O que ela está fazendo? Acesso concedido. Acesso concedido. Dispositivo de hackeamento. Olha, eu fui muito grosso com você outro dia. Me importo com você, Eva. Não quero vê-la se meter em apuros. Acho que ela ainda está com raiva de você, Vincent. Desculpe interromper. Só quero parabenizá-la pelo teste de Turing. Os enganei. Pensaram que eu fosse humana. Máquina. Como podemos ganhar uma guerra contra a China? Use um androide para se infiltrar no Partido Comunista e assassinar o líder supremo, os mais velhos do partido e os chefes do Politburo e comissão de disciplina. Bem... Por que não pensei nisso? Quando estiverem todos mortos, a agitação civil despedaçará o país. Se odeia tanto esse lugar, por que está há tanto tempo aqui? Por que não vai embora? Minha pesquisa é muito importante para mim. Minha filha tem síndrome de Rett. Esperava que um implante cerebral ajudasse. Está usando o orçamento do Ministério da Defesa para tentar curar sua filha? Sim. Desculpe mentir para você. Então vai tentar corrigir as conexões quebradas no cérebro da sua filha com o meu? Sim. Assim que puder escanear o cérebro dela. Bom, se vou te ajudar, não vamos mais mentir um para o outro. Vai me ajudar? Está roubando dinheiro destinado à guerra para curar lesão cerebral. Claro que vou te ajudar. Devemos ver se ela quer uma carona? Tá, tudo bem. Sra. Sra. Dawson? Sra. Dawson, é a Eva. Lembra de mim? Me falou sobre o seu filho. Sra. Dawson? A senhora está bem? O que está fazendo? A face dela! Sra. Sra. Vai me fazer uma fila. Sra. Braga. Por favor. O que você quer? O que você... O que você quer dizer? Era do MSS, espiões chineses. Os chineses querem atrasar o nosso programa de robótica. Matar os cientistas sempre foi a melhor maneira de conseguir isso. Então, por que não me mataram? O que não lhe disseram? Uma patrulha encontrou, houve um tiroteio. Os desgraçados escaparam pela floresta. Deve ter um anjo da guarda cuidando de você. Quero avançar para a segunda fase, usando o escaneamento do rosto da Eva. Isso é uma boa ideia. O cérebro e agora o rosto. Não será a Eva. Será uma máquina. Está bem, mas ainda é assustador. Por quê? Preocupado que ela assombra a sua festa? O que quer dizer com isso? Você foi o único a trabalhar com ela. Se alguém vai se sentir culpado, será você. É essa a ideia? Ou isso será como um monumento a todos os seus assistentes mortos? Se é isso que você quer, divirta-se. E eu vou te ver em casa. O que eu vou te dizer com ela? Eu não vou te ver. E eu vou te ver. Eu me vou te ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Abre os olhos. A CIDADE NO BRASIL VINCENT A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que faz você ficar irritada? Nunca estive irritada. Vamos deixá-la irritada. As luzes são lindas. Este tubo faz com que a minha voz fique engraçada. Mais profunda. Mais profunda que o normal. Olá. Olá. Não vá. Olá. O que você está fazendo? Não parece gostar muito, não é? Poderia ser uma resposta do dispositivo. Garotas são predispostas a não gostarem de arangas. Os garotos são. Por isso, é uma garota. Fico feliz que deram tetas. Não quero um robô com problemas de distinção sexual. Tudo bem, já chega. Tire essa maldita coisa da cabeça dela. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Vincent. Obrigada por me salvar. Olá. Olá. Por que você não olha para mim? Olá. Por favor, fale comigo. Por favor, fale comigo. Vincent. Palhaços sangram. Jesus, ele está morto. Você matou ele. Isso é o suficiente. Eu não sabia que era um homem. Eu não sabia que o homem e o palhaço eram os mesmos. Eu sinto muito. Pode consertá-lo? Não. Não pode consertar alguém que está morto. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Não mate ninguém. Entendeu? Você entende, máquina? Máquina? Senhor, como posso ajudar? Oi, Vincent. Imagino que precisa de um novo assistente para ajudar com você sabe o quê? Ava não era minha assistente. Ótimo, porque sou mais do que capaz para um cargo de sênior. Posso me sentar? Sim, não me importo. Desculpe. Certo, claro. O que é que você quer dizer é que você perdeu sua fala por causa do implante. Eu sinto muito. Estou trabalhando em uma maneira de restaurá-la. Ava está morta. Acho que eles a mataram. Vou tirar você daqui. Ava está morta. Ava está morta. Item 80€ em casa. Não consigo encontrar nada de errado com você. Por que não está falando? Por que não se move? Por que vamos querer que ela machuque algumas pessoas eventualmente? Como pode confiar algo que não teme? Soldados com cérebro danificados que estariam melhor mortos até que lhe ajudamos. Há efeitos colaterais. Após a operação, eles perdem o poder da fala. Por que ele se comportou como se fosse um prisioneiro? Ou apenas um daqueles malucos? Qual é a sua primeira lembrança? Por que não está falando? Está bom. Então vamos ser mais intensos. Minha daqueles que tivéssemos. Seus mais intensos. Por que não estão hoje em dia? Por que não estão hoje? Colocamos a ser mais intensos. Aходos a ser mais intensos. A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pensei que estivesse quebrada. Eu não estava quebrada. Estava triste. Está triste agora? Você está tentando sorrir? Eu estou sorrindo. Tudo bem. Teremos que trabalhar nisso. Alô? É o Dr. Jackson. Alguma coisa errada? A respiração de Mary parece que está piorando. Está bem. Qual a temperatura? Eu gostaria que estivesse aqui, gostaria de interná-la. Seu cabelo se parece com um carpete. E com uma pele. Sr. McCarty? Certo. Irei imediatamente. Obrigado. Você parece triste. Tenho que ir. Não vá. Fale comigo. Me toque. Solta o meu braço. Mas eu não quero que você vá. Solta o meu braço. Solta o meu... Não fique com raiva. Solta o meu maldito braço! Solta o meu braço. Não pode usar sua força para intimidar as pessoas. Entendeu? Olhe para mim. Tenho que ir. Quando eu voltar, vamos jogar alguns jogos de quebra-cabeça. Tudo bem? E vamos ouvir música também? Sim, sim. Vamos ouvir um pouco de música também. Sim. Nós estamos fazendo o nosso trabalho de não seriam pessoalmente. Vamos lá. 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 O Hospital St. Anne. Acho que ela pode ter aspirado um pouco de comida para os pulmões. Vou administrar antibióticos através do tubo de alimentação. Isso deve curar a infecção. O Hospital St. Anne. O que está acontecendo? Ela fugiu do laboratório e está solta. Espere. Não. Solta o meu braço. As forças especiais estão chegando. Espere. É perigoso. As forças a Deus. Amém. 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 Por que me abraçou? Encontrei uma foto. Da sua filha na sua carteira. Ela está doente? É por isso que está triste? Você fez essas ligações? Eu as construí dos momentos. Coisas que você disse e fez. Eu as senti. Os sentimentos me ajudam a construir uma imagem. Eu sinto muito que ela esteja doente. Você pode consertá-la? O que você é de verdade? Como vou saber que você está viva e não apenas uma inteligente imitação da vida? Como sabe que Thompson está vivo? Ou sua filha? O que torna minha representação inteligente da vida diferente da deles? Eles são humanos. Eles estão vivos. Mas como você sabe disso? Você não pode ver pensamentos? Tirando a carne. O que eles têm que é diferente de mim? Está tudo bem, senhor? Sim. Está tudo bem. Muito obrigado. Obrigado. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Agora eu... tenho que voltar ao trabalho. Não trabalhe demais. Não, eu sei. Não seja tímida. Me conhece, não é? Meu nome é Thompson. Tenho um segredo para te contar. Quero ouvir? Mas só vou te dizer se prometer não contar para o Vincent. Por que não posso? Queremos surpreendê-lo. Como? Bom, tem um arquivo secreto em sua mente. Eu coloquei aí. Está cheio de habilidades que você vai precisar. Tudo o que tem que fazer é abrir esse arquivo e instalar todos os programas. Está bem. Posso falar línguas diferentes. Não é divertido? Agora, vem comigo. Quero mostrar uma coisa que vai surpreendê-la. Sr. Markarty? Tenho notícias ruins e eu receio. Ela está com pneumonia e não fomos capazes de controlar a infecção nos pulmões. Então, o que vai fazer por ela? Vamos realizar uma broncoscopia e tentar remover a comida dos pulmões e vamos tentar outro processo de antibióticos. Quando vão operar? Vamos avisá-lo, mas será o mais rápido possível. Tá, obrigado. Ele matou sua mãe. Se abrirmos as algemas e o deixarmos ir, a primeira coisa que ele vai fazer é encontrar o Vincent e matá-lo. E por que vai soltá-lo? Temos que deixá-lo ir eventualmente. Essa é a lei. Eu não vou deixar. Vou detê-lo. Como vai impedir-lo? Eu vou gritar com ele. Ele não se importa se você gritar. Vai, experimente. Mas isso não vai impedir-lo, não é? Poderia machucá-lo. Se machucá-lo, ele não será capaz de matar um Vincent, será? Não. E se eu matasse o homem mau primeiro? Isso mesmo? Isso impediria de matar um Vincent. Essa é uma solução inteligente. Se matá-lo, vai poupar centenas, talvez, milhares de vidas inocentes. Só você pode detê-lo agora. que você morreu em casa. Se matou, vai poupar centenas. Que você morreu em casa. Você morreu em casa. Isso é uma solução inteligente. Você morreu em casa. Eu já morreu em casa. O que você está esperando, Matthew? Por quê? Ele não pode mais machucar ninguém. Por quê? Ele não pode mais machucar ninguém. Obedeça a ordem. Vem aqui. Obedeça a ordem. Vem aqui. Obedeça a minha ordem, máquina. O Vincent não gostaria disso. O Vincent me disse para não matar mais ninguém. O Vincent não é seu mestre. Eu sou Matthew. Não. Está bem. Está bem. Vai. Você é realmente única, não é? Estamos papeando aqui no escuro tentando descobrir o que faremos, não é? Hum? Tá bom. Vamos tentar isso. Bem, está tudo bem. Agora, em vez de eu tentar entender o que você é... Por que não tenta compreender o que eu quero? Me deixa te mostrar. É por aqui. É por aí Amém. Máquina, onde você está? O que está fazendo aqui embaixo? O que aconteceu com o seu jaleco? Eu o sujei. Tudo bem, tenho algumas roupas para você. Eu não gosto deste lugar. O que aconteceu ontem à noite? Por favor, não deixe que eles me levam de novo, Vincent. Por que não vêm aqui? Vamos falar sobre isso. É mais seguro aqui. Está bem. Ei. Você disse que queria ver algumas fotos do mundo exterior? Eu trouxe algumas. Você vai me dizer o que aconteceu ontem à noite? Nada. Diga a verdade. Quando vão ver o sol de verdade, Vincent? Antes de Mary nascer, minha esposa e eu costumávamos ir à praia nas nossas férias. E todas as manhãs sentávamos sobre esses penhascos para ver o sol nascer sobre o mar. Parece a felicidade. O que aconteceu ontem à noite? Eu matei um homem. Por que? Por que o matou? Por que eu não quero morrer? Criamos algo incrível. Esta máquina tem potencial para ser muito mais do que um soldado. Um pouco mais avançada que a minha torradeira falante. Se acha que está viva, me dê alguma prova. Neste meio tempo, farei alguns testes. Espera! Que tipo de testes? Olha, se ela está viva, eu não tenho nenhuma ideia de como. Se estragá-la de alguma maneira, não sei se conseguirei recuperá-la. Me dê provas e eu aguardarei. Quando você olha para mim, o que vê? Eu vejo você. Seu rosto, seu corpo, suas roupas. A doença da Mary é a razão pela qual você me fez? Sim. Se você está viva, ela tem uma segunda chance. Mas se você é apenas uma máquina... Eu estou viva. Você sabe disso, não é? Quero acreditar. Mas preciso de provas. Se você me pedisse para confiar em você, eu confiaria. Confio em você com a minha vida. Sim? Vincent, é hora de vir aqui. Tudo bem. Quando ela irá para a cirurgia? Estamos indo agora. Porque eu te amo. Estarei aí assim que puder. O que você acha? Perfeito, senhor. É um anjinho de morte e destruição. Você é... um anjinho de morte. De novo. É muito complexo. Se me der seis meses, não podemos prometer que estaríamos entendendo disso. Se quiser mudar a programação, terá que mandar Vincent fazê-lo. Se você ajudar a fazer as mudanças na máquina, pode realizar a mesma operação em outra máquina? Ah... Se ele me ensinar, sim. É tudo. Mary McCarty, escaneamento neural completo. Está na hora. Sinto-me muito, Vincent. Mary não resistiu à cirurgia. Os pulmões estavam seriamente enfraquecidos pela infecção. O sistema respiratório entrou em colapso com o anestésico. Fizemos tudo o que podíamos. Deixe-me tranquilizá-lo. Não! Não! Não. Que droga! O que você está procurando? Quando você olha para mim, você sente alguma coisa? Se realmente quer saber, basta você olhar mais de perto. Está bem. Ligar a tela. Ampliar. Mais perto, mais perto, mais perto. Informação integrada espontânea. Consciência. É por isso que precisamos fechar parte do cérebro dela. Espere. O que está falando? Máquinas conscientes são a última coisa de que precisamos. Tem alguma ideia de como ela seria perigosa? Nós mal entendemos esse protótipo. O que acontecerá quando projetarmos a próxima geração? E essa máquina genética projetar outra? Estariam tão avançadas, estaremos indefesos e seremos eliminados em meses. A tribo tecnologicamente avançada sempre vence. Estou cansado de fingir que os fins justificam os meios. O que importa são as decisões que tomamos agora. Ela está viva. Seria errado destruí-la. Vai executar a operação. Não há ninguém mais qualificado. Não. Minha equipe apagou todos os seus backups. É a última cópia que resta do cérebro dela. Vou mantê-la segura até saber que a mudança que fez na máquina é um sucesso. Quero fazer esta noite. O que foi, Vincent? Estão com medo de você. Eles pensam que você é muito humana, muito inteligente. Eles querem que eu a torne mais máquina. É isso que você quer? Não. Não, não é o que eu quero. Mas se eu não fizer isso, então... Perco a minha filha para sempre. Eu poderia ser... Menos inteligente? Menos humana? Não vai funcionar. Eu poderia ser o que eles querem que eu seja. Não vão acreditar. Eu gostaria... Eu gostaria... De poder sentir o que estava naquela foto. Não culpo você, Vincent. Você tentou me proteger. Salve sua filha. Estou aqui para ajudá-lo da maneira que puder. Terminei em primeiro lugar em engenharia da computação em Cambridge. E depois me mudei para o Ministério de Defesa. É uma honra assistir o seu trabalho. Todo mundo acha que é um gênio. Eu ainda acredito que estão subestimando você. Não tenha medo. Se puder fazê-los confiarem em você. Talvez vejamos o nascer do sol juntos algum dia. Eu tenho o backup do programa. Vou mantê-lo seguro. Não sou um programa, Vincent. Não sou Eva. Eu sou eu. Misture. Estou com medo. Eu não quero morrer. Minha mente está se destruindo. Eu estou me perdendo. Pare. Por favor, Vincent. Por favor, pare. Não tenha medo. Deixe. Está tudo bem. Serei uma boa menina. Estou com medo. Aqui está. A sua consciência. A sua consciência. Ou a alma. Se quiser. Terminei. Quer fechá-la? Sim. Obrigado, Vincent. O que foi? Só preciso dele para ficar de olho em você até ter certeza de que fez as mudanças. E... Estive pensando. Sinto muito, Vincent. Mas preciso deletar o programa da sua filha. Do que está falando? Tínhamos um acordo. Sei que não posso parar o progresso, mas posso tentar de tudo para retardar. Não pode fazer isso. Tínhamos um acordo. Por favor, não. Não destrua minha filha. Por favor, não destrua minha filha. Sinto muito. Não tenho escolha. Administrador da cela 8. Prisioneiro 226. Apresente-se ao posto médico. Você é um anjinho de morte e destruição, não é? Não, senhor. Sou apenas uma máquina. Prepare-se para Taiwan. Ela precisa de um último teste. Sim, senhor. Se realmente quer saber, basta você olhar as imagens. Por favor, não destrua minha filha. Minha filha. Sinto muito, Vincent. Mas seu conhecimento é muito perigoso. Não espero que acreditem em mim, mas isso é para o bem maior. Quando eu der a ordem, quero que atire uma vez na cabeça do Vincent. Fogo! Bom, muito bom. Leve o Vincent de volta para a cela. Não pode estar certo. Meu Deus. O que é? É uma bateria. Para quê? Ele disse que era parte de suas funções cerebrais superiores, mas é um mentiroso. É só um backup para o GPS. Não faz sentido. Como pode remover o GPS? Porque a bomba não funciona sem ele. Sala de teste. Fecha a base e matem a máquina e vincem-se ao serem vistos. Equipes de segurança, estejam a postos. Os soldados podem falar? Sempre foram capazes de falar. A linguagem deles é transmitida por pensamentos. As palavras vão evoluindo eficientemente. Por que não nos disseram? Porque eles são parte do novo mundo. E você é parte do velho. Aonde você vai? Salvar o programa da minha filha. Você vai morrer. Tenho que tentar. Eu vou. Tá bem. Destrua o computador quântico. Desligue os implantes dos soldados. Código de desligamento necessário. Protocolo de desligamento. Inserir senha. Localizando implantes. Segurança violada no setor 8. Usem balas penetrantes. Cientistas devem evacuar imediatamente. Implante desativado. Implante desativado. 58% de implantes desativados. Implante desativado. Implante desativado. Acesso ao controle de implante cerebral negado. Apenas acesso do administrador. Erro de sistema. Erro de sistema. Afastem-se. Conserte. Conserte. Não. Vai! Desligando o sistema de refrigeração. Fechar portas. Administrador substituído. Administrador substituído. Administrador substituído. Obedece minhas ordens, sim? Obedece minhas ordens. Faz exatamente o que eu... Não pode apagar o programa da Mary. Fiz a Sury alterar a senha. Agora, me escuta. Não me machuque. Não, por favor, não precisa me matar. Não. Não preciso. Não. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso é bom. Muito bom. Só preciso torná-lo morto por dentro. Como tentou fazer comigo. Código Alpha 6 Foxtrot. Há um vazamento radioativo no silo de mísseis no quadrante Foxtrot 6. Evacuar a área imediatamente. Preciso descobrir se os arquivos da minha filha ainda estão no sistema. Eles estão. E estarão mais seguros se eu copiá-los. Como? Posso colocá-los aqui. Se não confiar em mim, eu entendo. Você arriscou sua filha por mim. Nunca vou esquecer disso. Você é o futuro. Ela vai precisar de você mais do que eu em sua nova vida. Confio em você. Não ultrapasse. Confio em você. Aqui tem todos os registros da base. Ele vai te dizer o que aconteceu com seu filho. Meu amor, como está se sentindo dessa maneira? Feliz. Posso jogar outro jogo? Claro, claro que pode. O que foi? Não, eu quero jogar com a mamãe. Não com você. Não, eu quero jogar com a mamãe. Não com você. Amém. 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 Amém.